Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raimann e no Fontes Franciscanas de hoje nós vamos falar sobre o perigo das distrações. Não deixe as distrações te desviarem do teu objetivo maior. São Francisco de Assis não tinha nada contra os estudos, nada contra a ciência, mas ele percebia que algumas pessoas procuravam a ciência com desprezo da virtude, ou seja, davam mais valor aos saberes do mundo do que às práticas da virtude. Para o santo, ser uma pessoa simples, temente a Deus, que vive piadosamente, era mais importante do que ser um doutor nas ciências do mundo. Ele costumava dizer, abre aspas, Os meus irmãos, que se deixam arrastar pela curiosidade da ciência, vão se encontrar de mãos vazias no dia da retribuição. Gostaria que se esforçassem mais com virtudes, para que, vindo os tempos de tribulação, tivessem o Senhor consigo na hora da angústia, Porque virá uma tribulação em que os livros não vão servir para nada, e serão jogados nas janelas e nos desvãos. Fecha aspas. Com isso, ele queria dizer que determinados estudos poderiam se transformar em uma distração que tiraria os irmãos do caminho do Senhor. E nos dias de hoje, poderíamos citar vários tipos de distrações. A TV, a internet, os joguinhos no celular, as redes sociais, e por aí vai. Tudo aquilo que rouba o tempo que você poderia estar dedicando a sua fé, a oração e a salvação das almas, se torna um supérfluo, que servirá de pedra de tropeço na tua vida. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e já liga a TV, ou vai navegar na internet, e gasta todo o seu tempo até a hora de dormir. Antes de dormir, já deitado, dá mais uma olhadinha no celular. Mas e a oração? Onde é que fica? No fim de semana, churrascada com os amigos, futebol na TV, cerveja até cair, muitos passeios, praia, camping, etc. Mas e onde fica o dia do Senhor? Não encontra tempo para ir à Santa Missa? Na correria do dia a dia, encontra tempo para fazer tantas coisas? Mas não consegue rezar o terço, quiçá o rosário, né? Vai acumulando pecados ao longo da vida, mas não se preocupa em procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão? É disso que São Francisco está falando hoje, nas fontes franciscanas. De trocarmos as virtudes por vans curiosidades. Não há problemas em você assistir um bom filme na TV, ou até mesmo uma partida de futebol. Não há problema em fazer um churrasquinho com os seus amigos, sair passear, se divertir. Não há problema em dedicar uns minutinhos para um joguinho no celular. Ah, mas tudo isso, desde que você esteja em dia com suas orações e esteja praticando as virtudes. Não deixe essas distrações te atrapalharem e te desviarem do teu objetivo maior, que é o céu. O pobrezinho de Assis dizia que um dia virá uma tribulação, em que os livros não vão servir para nada e serão jogados fora. Quando a tribulação vier, de que vai valer o tempo que você passou assistindo TV, ou navegando na internet, ou fazendo festas? Absolutamente nada. Mas o que vai contar é o quanto você alimentou o espírito para torná-lo uma base sólida para a vida espiritual. São Francisco de Assis, como eu disse no início, não é contra os estudos, mas contra curiosidades vãs. De repente, quando você faz uma leitura santa, uma leitura da vida dos santos, uma leitura do Santo Evangelho, isso é muito virtuoso, isso é muito bom. Mas determinadas leituras podem até mesmo, pela curiosidade, nos levar a pecar. Então que nós possamos nos concentrar na nossa vida de oração em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Programar o seu dia de acordo com o horário da Santa Missa. Hoje a Santa Missa vai ser determinado horário, então tudo que eu vou fazer vai ser em função do horário da Santa Missa. E até que chegue o horário da Santa Missa, eu vou dividindo o meu dia nas minhas orações, nas minhas devoções, no Santo Rosário, enfim. E se sobrar tempo, se sobrar tempo, aí então eu me dedico a outros afazeres, a outras coisas, desde que essas coisas não me levem a pecar. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Paz e bem.